Que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há há de ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a eleger presidente e vice-presidente. Registro a candidatura do deputado Bosco para presidente e do deputado professor Wendel para vice-presidente. A presidência submeterá à candidatura a votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6 do artigo 9 do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. Os deputados deverão selecionar o candidato ou a opção branco, se assim o desejarem. Confirmar o voto e posicionar a digital no leitor, observando no painel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação. Em votação. Já está na sessão. Obrigado. Encerra-se a votação. O deputado Bosco recebeu três votos, não havendo votos em branco. Proclamo eleito para presidente o deputado Bosco. A presidência submeterá a candidatura à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º e o inciso 8º do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos ou, havendo empate, o candidato mais idoso. Os deputados deverão selecionar o candidato à opção branco, se assim o desejarem, confirmar o voto e posicionar digital no leitor, observando no painel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente em votação. Obrigado. 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 Encerra-se a votação. O deputado professor Wendel recebeu quatro votos, não houve votos em brancos. Proclamo eleito para vice-presidente o deputado professor Wendel. A parte, presidente. Pela ordem. Pela ordem. Bom dia a todos, a todas. Vocês desculpem o atraso, mas foi de urgência a questão que está acontecendo lá em Sarzedo, de uma escola que se encontra sem energia, sem alimentação para todas as crianças, que foi roubada. Então, é motivo mesmo... Estou indo até para a cidade administrativa. Mas gostaria de registrar-se aqui, na eleição para o presidente, meu apoio, meu companheirismo, com o meu amigo, o deputado Wendel, e ao Bosco, como vice-presidente... Ah, você que vai ser o presidente? Desculpa. Então, o deputado Bosco, presidente, amigo, companheiro, e que tem já grande experiência aqui, e ao professor Wendel, como vice-presidente. Gostaria que o senhor registrasse o meu apoio aos dois candidatos. Obrigada. Declaro impostado como presidente o deputado Bosco, a quem passa a direção dos trabalhos. Assumindo os trabalhos, desta sessão, e já na condição de presidente desta comissão. Agradeço os votos e o apoio recebido dos colegas parlamentares, do deputado Marquinho Lemos, que até então conduziu esta sessão, do deputado professor Wendel Mesquita, que eleito também como vice-presidente desta comissão, e da deputada Ione Pinheiro, que também é uma deputada que sempre apoiou, sempre 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 presente nas questões da cultura, não só aqui nos trabalhos da casa, mas também durante toda a sua atuação como parlamentar. Então, agradeço os votos e declaro, neste momento, empoçado como vice-presidente desta comissão, o deputado professor Wendel Mesquita, que com certeza, juntamente conosco, assume essa missão de defender, de articular, de trabalhar pela cultura de Minas Gerais, e com os demais membros desta comissão, nós com certeza iremos fazer um grande trabalho durante esta gestão. Quero ainda salientar que não se encontra presente o membro titular também desta comissão, o deputado Mauro Tramonte, que justificou a sua ausência em virtude de um outro compromisso também. Vamos enfrentar aí o deputado Elismar Prado, que também já presidiu esta comissão e que nos honra também com a sua presença. Bom, eu gostaria aqui de cumprimentar aqui os representantes de vários segmentos da cultura de Minas Gerais, que muito nos honram com as suas presenças. Quero registrar aqui a presença da representante do CONSEC, Magdalena, uma grande parceira, e sempre esteve presente conosco nas questões inerentes à nossa Comissão da Cultura, enfim, às causas da cultura por Minas Gerais. Queremos registrar e agradecer também os representantes do Conselho de Patrimônio Histórico, do CONEP, da Câmara da Indústria do Audiovisual, da FIENG, a Thalia Dânio, o Gilvan Rodrigues. Muito obrigado pela presença. Também representando aqui o Coral Lírico, o Eliton. Através de você, eu cumprimento todos os integrantes do nosso Coral Lírico. Saudar também, representando aqui o Fórum Estadual de Cultura, a Cláudia, através de você, Cláudia, eu quero cumprimentar os demais integrantes também do Fórum Estadual da Cultura, e saudar também aqui, através do Romulo Duque, o Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais, aqui presente. Muito obrigado. Representantes também do BDMG, da Empresa Mineira de Cultura, da Rede Minas Rádio Confidência, Enfim, a todos os representantes e todas as entidades que nos honram e fazem com que esta nossa reunião aqui de eleição possa ser aqui um momento também muito marcante para todos nós. Quero ainda saudar a consultoria desta Comissão de Cultura, que sempre tem nos apoiado e muito, a Ana, a Cris e também o Gustavo, e, através de vocês, cumprimentar todos os demais integrantes que nos apoiam de forma importante nesta comissão. Saudar aqui o prefeito Edgar, da cidade de Guar da Amor, também vem cá nos brindar com a sua presença. Muito obrigado, Edgar, vereador Gilmar, e nosso coordenador de gabinete, Jairo. Quero fazer essa saudação. Saudar também, de forma especial, a nossa assessora, Emelinda Mel, que sempre presente, nos dando todo o suporte também. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Enfim, quero aqui saudar também a todos os assessores, dos demais deputados, a nossa equipe da TV Assembleia, que nos projetam aí para toda Minas Gerais, através da nossa, estão assistindo à TV Assembleia, os nossos telespectadores, e dizer da importância desse momento. Esse momento é um momento de muita alegria, de muita satisfação para todos nós, que estamos hoje fazendo parte desta Comissão de Cultura, porque nós sabemos que, dentre todas as comissões permanentes aqui da Assembleia Legislativa, esta comissão é uma comissão que tem uma grande importância, porque Minas Gerais vive cultura, respira cultura por todos os cantos das nossas gerais, das nossas minas, das nossas gerais. Então, portanto, esta comissão é uma comissão que tem uma missão extremamente importante, sobretudo na valorização, no reconhecimento de todos os segmentos culturais de Minas Gerais. Nós sabemos que nós temos uma cultura riquíssima e, sobretudo, uma cultura muito diversificada, muito diversificada, e que faz a diferença do Estado de Minas Gerais com relação aos demais Estados da Federação. Então, portanto, caros deputados, deputada, que assumem conosco esta missão de poder conduzir esta comissão para os próximos dois anos, com certeza nós teremos um grande trabalho, grandes desafios pela frente, mas eu tenho a tranquilidade de dizer aos senhores e às senhoras que, com certeza, nós teremos o apoio, como tivemos na legislatura passada, de todos os representantes, de todos os segmentos da cultura de Minas Gerais. Então, nós queremos contar com todos e todas, porque é um segmento, como eu disse, muito diversificado, e é importante que nós estejamos sintonizados, alinhados com todos esses segmentos para que nós possamos garantir o direito à cultura, garantir as conquistas, os avanços que já obtivemos ao longo de vários anos, de várias legislaturas, de vários governos, e avançarmos ainda mais, porque nós sabemos, Dani, que conseguimos, na gestão passada, avanços importantes, significativos, caro professor Wender. Nós conseguimos elaborar e aprovar a lei que criou o Plano Estadual da Cultura em Minas Gerais. Minas Gerais, até há pouco tempo atrás, era o único Estado da Federação que não possuía um Plano Estadual de Cultura que pudesse nortear os caminhos da cultura em Minas Gerais, alinhado à questão, também, do Sistema Nacional da Cultura. e nós trabalhamos de forma muito democrática com a participação de todos os segmentos da cultura em Minas Gerais, percorremos todas as regiões do Estado, buscando a participação efetiva de todos os segmentos e, por isso, eu posso dizer, caro deputado Marquinhos, que nós temos hoje um dos melhores planos de Estado e Cultura em Minas Gerais, porque foi um plano construído por várias mãos, por vários segmentos da cultura e de forma amplamente democrática. Então, não tenho dúvida que hoje temos um dos melhores planos e agora é preciso que nós continuemos o nosso trabalho para efetivar esse plano, para poder colocar esse plano em prática, para que nós possamos também aprimorar ainda mais, porque dentro desse plano nós deixamos já escrito e já determinar dentro desse plano que esse plano passará por revisões dentro das necessidades que são naturais que vão surgir. E, aliado ao plano estadual da cultura, nós também avançamos e aprovamos aqui a nova lei do sistema da cultura, do sistema do financiamento e também do apoio à cultura viva. Esse foi um avanço também extremamente importante na gestão passada com relação à questão da cultura, sobretudo, buscando meios e mecanismos para o apoio, para o incremento e para o financiamento da cultura, porque nós sabemos que não se faz cultura sem recurso financeiro. E nem sempre os orçamentos, quer seja da União, quer seja o orçamento do Estado ou dos municípios, contemplam esse segmento tão importante da cultura como deveria contemplar. Então, portanto, criamos aí dentro do sistema de financiamento, o deputado Elismar Prado nos acompanhou também na discussão, na votação, criamos mecanismos para que nós possamos ter um incremento no fundo estadual da cultura para que nós possamos ter o incentivo e o Estado possa oferecer ainda mais um apoio mais efetivo aos segmentos da cultura. Também, no final do ano passado, conseguimos votar na Casa pela primeira vez na história de Minas Gerais também, a lei do audiovisual. Um segmento extremamente importante, onde Minas Gerais é referência, mas não tínhamos até então uma legislação específica que pudesse realmente reconhecer, de fato, esse segmento tão importante que fomenta a cultura, mas que gera renda, que gera oportunidade também de trabalhos, como todos os segmentos da cultura têm aí uma participação muito efetiva no desenvolvimento econômico do nosso Estado. A cultura, além dos valores culturais, que seja material e material, nós temos aí esse fomento tão importante que Minas Gerais está precisando, que é o fomento econômico para a gente ajudar o Estado a sair dessa crise que assola não só o governo estadual, mas todos os municípios. Enfim, avançamos bastante na gestão passada e eu tenho certeza absoluta que ainda temos muito pela frente e aliado aos deputados que compõem conosco esta comissão e juntamente com todos os representantes de todos os segmentos da cultura de Minas Gerais, com o apoio que sempre contamos de vocês, nós vamos continuar fazendo a diferença pela cultura de Minas Gerais. Então, eu agradeço imensamente todo o apoio recebido de todos os segmentos que compuseram conosco e estiveram conosco nesta luta nos anos anteriores e conclamo a todos continuarmos juntos nesta caminhada que é uma caminhada do bem, que é uma caminhada que valoriza e que constrói a história de todos os mineiros e de todas as mineiras. Eu quero aqui, como presidente desta comissão, reiterar aqui o nosso compromisso com a cultura de Minas Gerais. Mais uma vez, agradecer aos deputados e dizer que nós vamos ter muito trabalho pela frente, mas vai ser um trabalho braseiroso para que nós possamos buscar novos rumos para a cultura que merece tanto. Sabemos que o governo atual tem um grande desafio pela frente, que é de colocar Minas Gerais nos trilhos e, para que isso aconteça, nós sabemos que o governo está buscando, dentro das melhores intenções, reduzir ao máximo a questão da estrutura da máquina administrativa. e, para tanto, o governo já encaminhou esta casa um novo plano da estruturação da máquina estatal e, dentro deste projeto, prever a junção da Secretaria de Cultura com a Secretaria de Turismo. No nosso entendimento, no nosso entendimento, no nosso entendimento, a cultura, a Secretaria de Cultura, deveria ser uma secretaria específica, dada a sua grandeza, dada a sua importância, dada a sua diversificação. Mas, precisamos também contribuir com o governo para que, realmente, ele possa tirar Minas Gerais dessa crise. Mas, dentro das propostas que foram ventiladas, que, a priori, era de unir a cultura com a educação, nós entendemos que a melhor proposta foi a encaminhada de forma oficial para cá, que é a união da cultura com o turismo. Eu acho que aí dá para se trabalhar melhor, porque nós sabemos, professor Wendel, que a Secretaria de Educação é uma das maiores secretarias do Estado, com problemas das mais diversidades e tudo mais, então, a cultura, com certeza, com a educação, seria muito difícil, embora a cultura tenha tudo a ver com a educação, a educação tem tudo a ver com a cultura, mas, dentro da mesma estrutura, certamente, a cultura iria ficar, de certa forma, apagada dentro das demandas já inerentes da Secretaria de Educação. Por isso, nós chegamos até a conversar com alguns membros do governo para que não fosse feita essa junção com a educação, nada contra a educação, repito, mas que a cultura pudesse caminhar de forma autônoma, porém, se não fosse, que fosse, então, com a de turismo. Então, acho que a de turismo, Magdalena, acho que vai dar para a gente conduzir, até porque o turismo tem muito a ver com a cultura, a cultura tem muito a ver com o turismo. Então, vamos trabalhar nesse sentido para valorizar. Acredito eu, acredito eu, Romulo, que essas questões poderão ser revistas no futuro, no futuro onde o Estado estiver já de forma mais equilibrada, o governo poderá promover uma reestruturação dentro da administração, poderá. Vamos torcer para que isso aconteça. Mas, enfim, vamos fazer a nossa parte, garantir os direitos, garantir as conquistas da cultura, porque nós não abriremos mão disso, vamos discutir essa questão dentro da junção dessa secretaria, sobretudo, as garantias dos programas, dos segmentos da cultura dentro da nova estrutura da nova secretaria. Bom, quero indagar aqui os nobres pares aqui, se desejam fazer uma palavra ao deputado Elismar Prado. Obrigado, presidente, bom dia a todos, a todas. primeiramente, quero saudar aqui os membros da comissão, tomaram posse, foram eleitos, reconduzido o deputado Bosco, quero parabenizar o deputado, que retoma novamente a condução dessa comissão, fez um grande trabalho na legislatura anterior, com certeza continuará fazendo, saudar aqui o vice, professor Wendel, o Mauro Tramonte que não está presente, a Ione Pinheiro, Marquinho Lemus, enfim, desejar a todos aí êxito nos trabalhos e simplesmente aqui, deputado Bosco, além de parabenizar, mas deixar aqui registrar a minha preocupação. Eu acho que nesse momento de crise que o Brasil enfrenta, não só econômica, política, com tantos desentendimentos, eu acho que no final de tudo, o que está em jogo é o nosso Estado. Eu falo Estado como um todo, poder público como um todo. E por isso que a gente sempre insistiu na tecla, na ética, a gente precisa de políticas públicas de Estado, de fortalecer a nossa legislação, e foi importante o plano estadual e do audiovisual também, enfim, são legislações que a gente tem que brigar para transformar esse direito formal em direito real e ficar cada vez menos refém das políticas de Estado e de todos esses desentendimentos. A minha preocupação, nesse momento, falando de cultura como um direito fundamental da pessoa humana, é a preocupação de haver retrocessos ou de haver uma visão de que, no meio de toda essa problemática, se entender que a cultura é menos importante ou seja algo supérfluo, enfim, que não seja tratada de fato como um direito. Essa é a nossa preocupação e acredito que seja também das entidades, todos aqueles que trabalham com cultura no Estado de Minas Gerais, que é um Estado tão grande, com tanta diversidade cultural, tanta riqueza, e a gente não pode jamais ceder a nenhum tipo de retrocesso. Eu acho que, até mesmo, o Bosco tocou muito bem que a economia da cultura também ajuda o Estado a sair da crise, ela gera emprego, gera renda, enfim, é importante investir em cultura. Eu, particularmente, sou radicalmente contra colocar a cultura junto com outra pasta, eu acho que a cultura tem que ser uma secretaria, porque eu acredito que seja, sim, retrocesso. Já fui membro titular da Comissão de Cultura na Câmara dos Deputados, presidente dessa comissão, pude aprender um pouquinho com as lideranças e entender o valor da cultura como direito fundamental. E eu acho que é preocupante mas, com certeza, teremos aqui oportunidades de discutir nessa comissão, no plenário, ou seja, as lideranças também no Conselho de Política Cultural, enfim, para que eles sejam protagonistas também. Eu acho que a gente não pode ceder simplesmente a uma visão tecnicista do Estado, de que vamos cortar naquilo que é menos importante, a cultura não tem importância, vamos cortar, enfim, não só do ponto de vista dos recursos, do orçamento, porque nós temos que lutar para que a cultura seja respeitada na distribuição do orçamento no Estado, mas também do ponto de vista da participação nas decisões, que não pode ser deixado de lado simplesmente jogar para um cantinho ali do governo e isso eu acho que é arriscado. Eu queria apenas aqui deixar no primeiro momento essa preocupação externar esse meu posicionamento, não sou mais membro titular, sou suplente aqui da comissão, mas quero deixar aqui à disposição o deputado Boço, o presidente e dos demais, para que a gente possa contribuir e pedir ao governador que tenha essa sensibilidade, que trate a cultura como ela merece, que, afinal de contas, temos aí conquistas históricas, muitas discussões ao longo do tempo e que tudo isso, toda essa história precisa ser respeitada, porque o governo passa, vem outro governo, enfim, nós precisamos sempre lutar para que a gente tenha uma política de Estado para a cultura, uma política que seja realmente segura e que possa sobreviver a todas essas intempéries, essas discussões políticas, esses desentendimentos, que a gente não está tratando aqui de disputa política, nem ideológica, nem partidária, a gente está tratando do direito fundamental da pessoa humana à cultura, e a gente não pode sofrer nenhuma ameaça de retrocesso aqui em Minas Gerais, que é o Estado que respira cultura e a gente precisa respeitar todas as lideranças e todos aqueles que fazem cultura. A cultura é importante para o Estado de Minas Gerais, ela é um símbolo para o Estado e a gente não pode aceitar retrocesso. Então, quero, simplesmente, deputado Bosco, parabenizar, desejar sucesso e deixar, simplesmente, no momento, esse recado ao governo para que trate a cultura como ela merece. Obrigado. Agradecemos aí o deputado Elismar Prado e dizer, caro deputado Elismar, que nós aceitamos e abraçamos esse desafio de continuarmos aqui nesta comissão e agora eleito e reconduzido à presença desta importante comissão, reafirmo, exatamente com este foco, com esta preocupação de manter aquilo que realmente já foi conquistado e avançar ainda mais. Porque nós sabemos da luta que foi, Magdalena, para chegar até aqui. Não foi fácil. E, por isso, que nós fizemos questão de construir esse plano estadual de cultura para que possa delinear realmente uma política de Estado. Porque governos são passageiros e o Estado é permanente. Então, por isso mesmo, nós fizemos questão de permanecer nessa comissão para que a gente possa continuar avançando cada vez mais. Passa a palavra também para as suas considerações ao nosso vice-presidente da comissão, professor Wender. Muito bem. Bom dia a todos e a todas. Não vou cumprimentar todos novamente para não ficar extensiva minhas falas, mas quero só aqui registrar e dizer da felicidade de encontrar aqui nossa amiga Madalena, presidenta do SATED, que tem feito um trabalho maravilhoso à frente desse sindicato tão importante. E, na pessoa dela, cumprimento todas as outras mulheres, lideranças de todos os segmentos da cultura que estão aqui hoje. Cumprimento também meu amigo Romulo Duque, do Simparque, esse sindicato também tão importante para a produção de artes cênicas no nosso Estado. Está à frente da campanha de popularização, uma das maiores campanhas do Brasil, se não a maior. E parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo e todos os outros segmentos. Parabéns também. É uma felicidade, primeiro, estar ao lado do Bosco aqui, como vice-presidente do meu amigo deputado Bosco, que vem desenvolver um trabalho especial aqui na Comissão de Cultura. Eu estava como vereador em Belo Horizonte, lá na Câmara Municipal, já estivemos várias vezes, Madalena, presidir lá a Comissão de Cultura, também lá a Comissão Integrada à Educação ao Turismo, mas tivemos lá momentos importantes, como, depois de 15 anos, uma mudança importante e específica na Lei Municipal de Incentivo à Cultura, atendendo toda a classe artística e toda a metodologia que foi implementada na nova lei. Lá fizemos uma dezena de ações importantes de legislações que hoje somam nas leis do nosso município, da capital de Minas, e lá deixamos um trabalho que eu me orgulho muito. E agora aqui, somando força com todas as lideranças da cultura, com o meu amigo presidente dessa comissão, com os outros deputados, o deputado Marquinhos, Ione e o nosso outro deputado, Mauro Tramonte, que não pôde estar aqui, o Elis Marques é suplente também, mas teve um papel fundamental nessa comissão. Quero dizer que, para mim, é uma alegria o presidente estar aqui, porque a minha história é toda na cultura. Eu comecei no teatro muito jovem, com 11 anos de idade, e tive a oportunidade de ingressar na Universidade Federal de Minas Gerais na primeira turma de bacharelado, fiz bacharelado e licenciatura em artes cênicas. Fiquei aí como produtor, como ator durante muitos anos, participei de várias campanhas de popularização, em vários espetáculos como ator profissional, e depois me tornei professor da Universidade Estácio de Sá no curso de produção cultural. Fiquei ali sete anos. Então, tenho um carinho muito grande com a cultura, sei da importância da cultura na vida das pessoas, sei da importância da cultura profissional, dos profissionais que hoje fazem essa cultura no Estado acontecer, e isso é importante, porque nós temos que trazer esse lado da cultura profissional, que gera empregos, que transforma vidas, que leva arte para os rincões de Minas Gerais. Então, nós temos que fortalecer cada vez mais, e o poder público, como foi dito aqui anteriormente, ele tem que proporcionar essa impulsão do mercado cultural. Então, o poder público, ele tem que incentivar, nós sabemos que a cultura precisa desse incentivo. Então, aqui nós faremos esse papel de defesa, não é, Romulo, para que o governo de Estado volte a olhar aqui para a produção cultural de Minas Gerais, fortaleça, não só as artes cênicas, mas a dança, a música, o audiovisual, já tive a oportunidade de reunir aí com vários nomes do audiovisual mineiro, então, a gente sabe aqui o papel que você teve à frente aí como presidente, que você deixou esse legado da lei, da legislação do audiovisual, parabéns, quero até solicitar a nossa assessoria, se possível, que possa fazer um relatório de todo o trabalho que o nosso presidente desenvolveu, que eu, particularmente, como vice-presidente, quero fazer um estudo minucioso para estar atento a tudo que foi construído, que a gente, no município, acompanhou, mas não tão de perto. Então, eu preciso estar informado, acho que os outros membros também vão querer fazer uso desse relatório para estar bem ciente do que já foi construído, que é muito importante a gente acompanhar de perto e saber dessa construção para dar continuidade a partir de então. e só agradecer o carinho de todos que já relacionam conosco, relacionaram lá na Câmara e dizer aos demais que eu ainda não tive a oportunidade de construir, que pode ter certeza que eu estarei em sintonia fina com o nosso presidente, estaremos lado a lado andando pelos rincões de Minas Gerais, descentralizando a cultura. A gente sabe também, hoje, a cultura popular, eu sou de uma família, meu avô, que é do Centro-Oeste Mineiro, ele foi festeiro durante muitos anos do Congado, a gente tem uma riqueza, fiz um estudo numa dissertação da comunidade Arturos em Contagem, então a gente sabe que a cultura popular ainda é muito desvalorizada. As pessoas hoje fazem a cultura popular sem recurso nenhum do governo do Estado, então essa comissão também, além do foco principal que eu acho que é a cultura profissional, que é fortalecer esse olhar, mas também levar oportunidades para a cultura popular, que ela é tão abandonada aí no Estado de Minas Gerais. E tantas festas que a gente tem, pegando aqui a metropolitana, região metropolitana, sábado mesmo, eu estarei na festa do Boimanta, lá em Pedro Leopoldo, então essa festa, uma festa de grande tradição na cidade, não recebe incentivo nenhum do governo estadual, nenhum, é feita pelas comunidades locais e por aí vai, a gente tem festividades em Matuzinhos, e eu podia enumerar aqui tantas festividades que nós temos em cada município de Minas Gerais e que essa comissão tem que estar presente, como diz o deputado Elismar, eu também particularmente sou contra a fusão da Comissão da Cultura com o turismo, a cultura não deveria ter saído da sua, vamos dizer assim, do seu brilho que era anteriormente, de ter uma secretaria específica, eu vejo isso não da forma melhor possível, não era o caminho, mas de todo jeito, como disse o Bosco, nós estamos vivendo momentos difíceis e temos que também avaliar aí e somar força para que o governo de Minas também possa reestruturar, não é o que a gente queria, não é o que eu queria, não é o que o Bosco queria, mas de toda forma vamos avaliar essa reforma administrativa, mas, acontecendo essa fusão que já está aqui o projeto da mudança, nós vamos cobrar para que a cultura ainda continue com a sua importância como era antes de fundir agora com o turismo nessa nova proposta, então nós vamos brigar muito para que a cultura não fique apagada dentro dessa fusão com o turismo, nada contra, a gente sabe da importância do turismo, agora com esses acidentes, ontem mesmo eu estava lá com o ministro de turismo, com a secretária de turismo de Nova Lima, que lá com a questão de macacos, a comunidade de macacos vivia estritamente do turismo e está tudo paralisado, não tem mais nada, sem empreendimentos do turismo lá, completamente vazio e paralisado, então a gente sabe da importância do turismo, mas a cultura tem que ter seu brilho próprio, então muito obrigado, parabéns, vamos conduzir aí com muita maestria, tenho certeza, parabéns, Bosco. Muito obrigado, professor Wendel, com certeza teremos muito trabalho pela frente e sobretudo, a gente fica aqui ouvindo e a cultura ela nos possibilita tantos patamares, a gente fica vendo aí hoje um Estado que lamentavelmente tem aí hoje uma juventude enveredada no mundo das drogas, da criminalidade e a cultura é um caminho para que o governo possa utilizar para levar uma solução também para as comunidades, para a sociedade, para realmente tirar essa juventude também desse mundo não desejável para que possam ser inseridos na cultura e educados também através dos caminhos da cultura. Presidente, só me perdoar a falha, cumprimentar minha conterrânea aqui lá da cidade de Bônus Paixas, Celeste, que também é uma agente cultural importante aqui em Belo Horizonte e no Estado. Aproveitando também, além da Celeste, agradecer o Fernando Afonso também da Orquestra Sinfônica aqui, que nos honra aqui com as suas presenças também, muito obrigado. Passo a palavra agora para as suas considerações para o nosso deputado Marquinhos Lemos, que conduziu aqui o processo de eleição. Eu agradeço também, cumprimento a todos que estão aqui participando dessa nossa primeira reunião. Quero já desejar sucesso a essa comissão tão importante e, principalmente, sobre a sua presidência, deputado Bosco. Eu agradeço aqui também ao deputado Elismar por ter me dado preferência para ser o membro efetivo e vou precisar muito da sua ajuda e aqui do seu acompanhamento aqui na comissão. Eu, ao mesmo tempo, fico assustado, mas também fico satisfeito, porque eu estou aqui como primeiro mandato e eu venho do executivo, eu fui prefeito por três mandatos e fico feliz aqui estar rodeado por três pessoas aqui, três colegas que já foram presidentes de comissões e já têm uma história de caminhada nessa luta junto à cultura. isso, para mim, me deixa mais tranquilo, porque, mesmo sem ter experiência no legislativo, eu fico mais tranquilo em saber que eu estou rodeado por pessoas que, com certeza, irão me ajudar, irão contribuir muito para essa nossa caminhada aqui na Assembleia e, principalmente, nessa comissão. eu venho de uma região também, deputado Wendel, uma região onde a cultura popular é muito forte, o folclore, o artesanato, que é o Vale de Ectionha. Eu fui prefeito lá da minha cidade, Carbonita, no Alto de Ectionha, próximo de Diamantina, já ali no começo do Ectionha, mas que tem essa... é muito forte a cultura popular e já tem uma referência no Estado também dos movimentos culturais, de onde eu comecei na minha trajetória política, nas minhas ações políticas. O meu aprendizado foi todo no movimento cultural, onde eu comecei criando os grupos culturais, fazendo parte ainda do movimento cultural lá no Ectionha. Isso também deixa com a gente uma preocupação muito grande, porque, mais uma vez, a gente vê que a cultura é sempre o segundo plano. Primeiro, sempre que vai ter algum corte, sempre que vai ter algum enxugamento, você parte primeiro nessas áreas e coloca a cultura. Eu lembro, e quero aqui dar um testemunho, de quando eu fui prefeito. A primeira coisa que as pessoas falavam, quando a gente falava que estava com pouco recurso, falava, corta disso aqui, vamos tirar o incentivo aqui aos grupos de cultura, vamos tirar. Então, sempre é nesse caminho que as pessoas falam. E, aqui, agora, eu chegando aqui e já vou, já estou me deparando com isso, já estou pegando a reforma administrativa, o projeto que foi encaminhado aqui para essa casa, e a gente já vê que a estruturação, a nova estruturação do Estado já passa, mais uma vez, para reduzir, para enxugar e que nos preocupa, deputado Elismar, que está vindo de novo, sobrecarregando, colocando o peso na cultura de novo. A gente está vendo que não é só a questão, se eu estou entendendo bem, não é só uma questão de mudança para onde vai a cultura em termos físicos, se é para secretaria A ou B. O que a gente tem visto é que os cortes também virão em cima dessas áreas, e que vai precisar muito do nosso empenho e da nossa voz aqui para que isso não aconteça. Eu me coloco à disposição, estou aqui agora muito mais como aprendiz, uma pessoa que está vindo muito aberta para ouvir, quero estar sempre presente, pode contar comigo, fazer questão se é minha obrigação de estar presente, mas muito mais ainda por formação de estar aqui presente mesmo, e lembrar, sabe, que, como o professor Wendel falou aqui, o nosso colega deputado, se aqui, na região metropolitana, a cultura sofre muito, e depende muito da resistência daqueles que fazem, que carregam, pensa lá no Jequitinhonha, pensa isso lá no interior, sabe, o tanto que isso sobrevive ainda muito mais por resistência, por persistência de pessoas dedicadas, abnegadas, que abrem mão de muitas, muitas coisas pessoais para fazer com que aquilo não morra, para que aquilo continue sobrevivendo. então, eu venho aqui mais para ser, sabe, não só um membro aqui da comissão, mas estar sempre podendo dar testemunho daquilo que a gente já sofre lá e quer trazer para cá. Então, quando a gente vê que já houve avanço, houve um avanço do próprio, quando você fala do plano, estadual de cultura, sabe, mas agora nós temos que ir o passo adiante, fazer com que isso aconteça de verdade, que isso saia do papel, sabe, porque a gente fica lá no interior, sabe, às vezes a gente ouve falar muito de papel, a gente recebe muito documento, recebe muita coisa escrita, sabe, mas quase nada de prático acontecendo. Eu acho que é preciso a gente resolver essas coisas, sabe, fazer com que o cidadão lá na ponta sinta de verdade que o plano está funcionando, que o plano está acontecendo, que a lei que nós estamos botando aqui de fato resolveu o problema da vida dele lá, está ajudando, está contribuindo lá, porque, senão, serão mais leis e mais leis que vão para as gavetas, sabe, e que sempre são esquecidas. Então, eu acho que a cultura tem essa parte muito importante para nós, porque, se ela carrega esse lado sentimental, sabe, que vem lá também dos nossos bisavós, tataravós e tudo, mas nós temos que mostrar que de fato tem valor, sabe, e o valor não pode ser só no discurso, sabe, nós não podemos mais ficar recebendo, como eu cansei de ver isso lá na minha região, de políticos que chegam, fazem o discurso, falam muito bem a favor da cultura e tal, mas que, de concreto, nada acontece. Então, eu espero que eu não seja mais um a fazer isso, tá, podem contar comigo, vou estar aqui sempre à disposição e pretendo sim trazer muitas discussões aqui para essa comissão. Muito obrigado e que tenhamos sucesso. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, deputado Marquinhos Lemos, tenho certeza, deputado, que o senhor irá contribuir muito com esta nossa comissão, porque o senhor já viveu o outro lado, o lado executivo, e principalmente de uma região que realmente falta-se muito recurso. Então, o conhecimento adquirido através dos mandatos, dos vários mandatos no Poder Executivo, com certeza, vai contribuir sobre a maneira conosco aqui. Bom, eu quero, já foi divulgado, mas eu quero aqui fazer a leitura aqui dos membros que compõem esta comissão, sendo membros titulares efetivos, esse deputado, deputado Bosco, deputado professor Wendel, o deputado Marquinhos Lemos, deputado Ione Pinheiro e o deputado Mauro Tramonte. E, como suplentes, deputado Elismar Prado, que vai estar sempre presente aqui conosco, com certeza, deputado João Leite, deputado Oswaldo Lopes, deputado professor Clayton e deputado Betinho Pinto Coelho. Então, são esses os membros efetivos e suplentes desta comissão. Quero consultar aqui os integrantes desta comissão, já conversamos anteriormente aqui com relação à data, se podemos fixar a data das reuniões ordinárias desta comissão para todas as quartas-feiras às 16 horas. Estão todos de acordo? De acordo. Sim. Ok. Então, fica fixado o horário das reuniões ordinárias para as quartas-feiras às 16 horas. E já anuncio, já anuncio aqui aos nossos membros da comissão, que na próxima quarta-feira nós já estaremos recebendo aí membros do Fórum Estadual de Cultura, que já vão vir aí participar conosco da primeira reunião ordinária, para que nós possamos já iniciarmos aí uma pauta positiva de discussões dentro dessa nossa comissão, sobretudo também a questão dessa fusão. Nós vamos discutir essa questão da fusão, vamos fazer aqui uma audiência pública com o secretário, Marcelo, para que nós possamos discutir e, sobretudo, pontuar as questões da cultura dentro dessa fusão, proposta aí dentro dessa reforma, dentro dessa proposta aí da estrutura da administração. Então, nós já vamos iniciarmos uma pauta extremamente interessante e importante na comissão. Agradeço, então, a todos e todas. sobre essa questão da extraordinária, nós vamos deixar para marcar na próxima reunião da quarta-feira. Bom, quero mais uma vez agradecer a todos e a todas que nos brindaram aqui com as suas presenças, com as suas honrosas, presença, mais uma vez, muito obrigado de coração. Estamos extremamente honrados por estarmos aqui assumindo esta grande missão, mas, sobretudo, com esse apoio que será fundamental para o sucesso do nosso trabalho, que são os representantes de todos os segmentos da cultura de Minas Gerais. Então, que Deus abençoe, ilumine e nos conduza pelos melhores caminhos e com os trabalhos que possam serem propositivos e que possam render frutos importantes para a cultura de Minas Gerais, tanto aqui da nossa capital mineira, da região metropolitana, como também para todos os municípios, sobretudo para aqueles municípios mais distantes, como colocou aqui o nosso deputado Marquinhos Lemos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária que determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.